Jolodeira, nessa pureza daqui, olha aí, espirito santo, meu deus, ah tá vendo gente, tô quase minha, tô quase minha conseguindo gravar a pia, e eu não no tempo, tá vendo, de um jeitinho, não sabe por que, que tá escuro, fica escuro a tela, tá bom né, fica escuro mas tá bom né, é por isso que eu não tava conseguindo, tá escuro mas tá bom, tá escuro mas dá pra ver né Deixa eu me aconchegar, fica juntinho, eu sou o tempo seu, ai gente, eu tô tão feliz nesse milagre que deus fez agora, tô feliz, eles acreditam que isso aconteceu, verdade, não tava conseguindo abrir o olho não Aí eu falei, senhor, eu não vou fazer vídeo, eu falei com o povo que eu ia fazer, agora à noite, mas eu não vou fazer, por quê? Eu não tô conseguindo abrir o olho de tanta dor Aí veio na minha mente pra eu orar, veio na minha mente pra eu orar, aí eu orei, aquela oraçãozinha forte, que você mesmo conhece Porém, eu orei em pensamento, hein Porém, pensamento Só a mãozinha que Só a mãozinha que ficava Só a mãozinha A pessoa só via a mãozinha, né, pra sempre pra baixo Ô, Glória, a dor passou Ô, Glória Ô, Estério Agora o negócio não quer entrar aqui, não, hein Pra fazer eu ficar aqui a noite toda Tentando Quebra a geladeira, Érica Que isso, não quer entrar Ah, não tá Tá errado Tá errado, né, minha Meu Deus, me ajuda Pronto, é só falar o nome dele Só falar o nome dele, que no final dá tudo certo De novo, tá vendo Sempre assim, às vezes eu esqueço onde tá as coisas Eu esqueço onde eu boto as coisas Uma chave Um relógio Alguma coisa Eu esqueço onde eu botei Aí eu falo com ele Senhor, me ajuda Eu não sei onde eu botei isso assim Vocês acreditam que Vem na minha mente na hora Onde é que tá o negócio Sério É batata Senhor Não sei onde tá, não sei o que Sumiu Depois de muito procurar, né O que que eu faço, Jesus Onde é que tá Me ajuda, Senhor Aí vem na mente Onde é que tá Aí eu vou lá O negócio tá lá Isso, isso é direto Eu tô muito esquecida Isso é direto 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 É bom a gente contar testemunho Dos milagres que Deus faz, né Parece que ele faz essas coisas Pra gente contar Né E sabia que eu ia fazer o vídeo Agora à noite Parece que ele faz Pra poder a gente ter Estão vendo o que eu tô fazendo Para de me olhar um pouquinho Que tímida Pode fazer um print Botar na Botar na capa do vídeo Parece que Deus faz isso De propósito Pra poder a gente Contrar testemunho Sabia Fiquei com o olho Enflamado Desde ontem Aí agora Eu fiz uma oração Que apertou O negócio Piorou A dor Piorou Gente Vocês já repararam Que eu tenho mania De repetir O que eu tô falando Eu sou assim É mania minha Mania É que eu acho Às vezes que as pessoas Não prestam atenção No que eu tô falando Eu tenho isso na minha mente Aí eu fico repetindo Sou assim mesmo Quero mudar, né Minha gente Eu não consigo mudar Aqui neste lugar De adoração A bandeja aqui Não queria entrar Porque eu tava colocando ela No lugar Do Tava colocando ela Errada Como é que ela ia Entrar, né Tem como Ainda tem a porta Da geladeira Pra limpar Meu Deus Misericórdia Jesus Fazer Tem que fazer Completo Né Meu Ô irmã Érica Pra você tá de boné Pra mim Não ficar mexendo No cabelo Senão Além de eu sujar Meu cabelo Que já está sujo Vai cair cabelo Nas coisas Aqui Ih Eu tô na cozinha Né Por isso que eu tô de boné Pra mim Não ficar mexendo No cabelo Porque eu tenho mania De ficar mexendo No cabelo Adianto Pronto O espírito Espírito Espíritos A gente tá mandando um portão Tá vendo Deixa eu ver Gente Peraí Eu já volto Voltei Tá chamando Não É a vizinha A vizinha Tá conversando Com o rapaz O espírito Santo Então recebe aí Gente Mais um testemunho Da irmã Érica Gente O negócio Tá grudado Quer sair Não Esse vídeo Vai ficar grande Né Agora tá grudado Aqui Ó Toda Chapolin Colorado Né Toda Vermelha Hoje Chapolin Colorado Então na cozinha A gente é obrigado Né Colocar alguma coisa Na cabeça Pra não cair cabelo Nas coisas O certo é prender Prender mesmo Fazer um coque E botar alguma coisa Né Algum Uma coca Um chapéu Um boné Alguma coisa Verdade Árvore lavado Ai tô tão feliz Gente Deus é tão bom Né Deus é tão bom Se manifesta Assim Nas pequenas coisas Pequenas coisas Não A dor que eu tava sentindo Era violenta Pequenas coisas A dor que eu tava sentindo Nos olhos Era muito forte Pequenas coisas Nada Não é doendo demais Ai Esse aqui ó Estragado Muito coisa estragada Não tô me vendo não Né Agora tá A dor que eu tava sentindo A dor que eu tava sentindo Era muito forte Nos olhos Foi incrível Saiu na hora O mal Na hora Toda a oração Só laquimejar Só laquimejar Pronto Passou a dor Agora eu vou lá Fazer o vídeo Né Passou a dor Parece que Deus quer Que eu faça o vídeo Sabe qual é que é Eu tiro assim As coisas Às vezes Nas músicas Né Que tá tocando Aí eu falo Você ouça Tu quer que eu faça o vídeo Faz o vizinho Abaixar A música Por favor Ele faz O vizinho Abaixa a música Ih Várias vezes Várias vezes Depois da oração A música abaixa Sério Agora foi Foi isso Falei Como é que eu vou fazer Vídeo agora à noite Não dá Eu falei que eu ia fazer Pessoal lá do Tik Tok Do Kawai Não vai dar pra fazer Porque Meus olhos tão doendo demais Aí Deus falou Na minha mente Ora Ora que a dor vai passar Aí eu orei E passou Ele fez o milagre Na hora Na hora Na hora Ô glória Ai Jesus Ele é tão maravilhoso Por isso que eu amo esse Deus Sabe A gente não merece Né gente A gente não merece Mas ele faz O milagre acontecer Ele faz o milagre acontecer Ele faz o milagre acontecer Um dia Gente Tem testemunho Que eu tenho Que eu não posso nem contar É tão forte Mas é tão forte É tão forte Que eu não posso nem contar É uns 5 ou 6 testemunho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu não posso falar Ai Estéreo Olha aí Antô Glória a Deus Tem coisa gente Que Deus fez na minha vida Que eu não Põe Estéreo Que eu não posso contar Muito grave Coisa grave É uns 5 ou 6 testemunho Que eu não posso contar Tem que deixar guardado Em off Eu posso até contar Mas não na rede social Uma igreja Fechada É Ô glória Manteiga caiu no chão Ô Sai de Jesus Tem poder Manteiga caiu no chão Então tem coisa que eu não posso contar Não posso nem contar Milagres assim Muito grave Mas é milagre É oração respondida na hora Foi oração respondida na hora Na hora Na hora Teve uma que foi em pensamento Coisa grave A oração foi feita em pensamento E ele respondeu na hora Na hora Na hora É por isso que eu amo esse Deus Eu amo ele demais Porque Meu Deus do céu Vou te falar Ele é maravilhoso É o Deus presente É o Deus de já É o Deus de já O Deus presente Que ouve oração Responde Já Mas isso aí Eu acho que é dom Sabe É dom que Deus tem Na vida da pessoa Dom Não é pra glória Da pessoa É dom É por isso que Às vezes A gente tem muita coisa Na vida da gente Pra gente poder É Ixi, ó Estragou aqui dentro Tá cheinho Ninguém come? A gente gosta De tomar de cheddar Eu acho que eu comprei Esse Um dia que não tinha cheddar Deus permite Coisas na vida Da gente Pra gente poder Jejuar Pra desenvolver O dom Jejuar e orar Pra desenvolver O dom A promessa Que ele fez Na vida Espiritual Da pessoa Então A pessoa Agora passa A orar E jejuar Todo dia E os milagres Vão acontecendo Igual agora Agora, né Que aconteceu Do outro Isso é treinamento Pra pessoa Quando orar Pelos outros Orar com fé Saber que Deus Vai responder Isso tudo É treinamento Vou dar isso aqui fora Eu tô aqui Pasma Tô pasma aqui Tô de boca aberta Como é que pode Mais um milagre Mais um Eita Agora eu vou ficar Solução Até amanhã De manhã O povo Vendo Solucar Isso mesmo Bom, gente A geladeira Tá limpa Não é assim Uma Bras-temp Né É uma Limpeza Perfeita Mas tá limpa Gente Que tá Então vocês recebem aí Mais um testemunho Da irmã Érica Tô tão feliz Tô tão feliz Sabia Nem mais um Que eu tô pedindo a Deus Que eu preciso Mas eu creio Pela minha fé Nada É É É Preciso, né, gente Não é nada sentimental Não, tá, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Cristo Pelo amor de Jesus Cristo É outro tipo de vitória Que eu tô precisando Ó, tá perfeito não Mas tá limpo, né Eu acho Tá perfeito não Mas tá limpo Agora eu vou lavar Essa louça aqui Tirei tudo Pela geladeira Aí a pia Tá cheia de louça Pô, só melhorou muito Porque tava muito suja A geladeira Ele é bom, né, gente Meu olho tava doendo muito Muito Mas muito Como tava conseguindo Igual antes de eu fazer óculos Ele ficava Eu não posso ficar sem óculos Eu tô sem óculos Olha, a dor não tá voltando Pra você ver Tô sem óculos E a dor não tá voltando Olha, Deus Agora é só botar as coisas lá dentro de novo Cachupi Cachupi Figerante Água Pede ao meu senhor Ele mandou Na hora Ah, eu tenho outro testemunho Agora que eu vou contar pra vocês Uma pessoa que tava com uma dor muito forte No abdômen Isso já tem tempo Isso já foi uns dois meses atrás Mais ou menos Mas a pessoa se lembra Que a dor Ela tava sentindo essa dor Já há muitos meses Inclusive ela ia no médico Que ela tava preocupada Achando que tinha algum problema Na região assim do estômago, né Aí Essa pessoa me pediu oração Aí eu orei Orei aquela oração forte Que vocês já conhecem, né Aquela oração forte Que vocês já sabem como é que é A pessoa falou que nunca mais sentiu aquela dor Depois da oração Pra glória de Deus Mais um testemunho Ela disse que nunca mais Sentiu aquelas dores Depois da oração Uma dor já acompanhava ela Há muitos meses Que ela tava achando Ai meu pai Oxa, oxoi Deixa eu varrer isso aqui Antes que eu escorrego Que ela ia no médico Fazer exame Pra ver o que que ela tinha Na altura do estômago Porque a dor era muito forte Muito forte Aí pediu oração Eu orei, né Aquela oração Aquela oração Né E a pessoa falou que Nunca mais sentiu aquelas dores Nunca mais Até hoje Glória a Deus por isso E assim Pronto Já ligou Ih, agora tem o congelador Ah Meu Deus Deixa o congelador pra amanhã Deixa o congelador pra amanhã Senão esse vídeo vai ficar muito grande Já tá aí 21 minutos E um saco de lixo Pede ao meu senhor Tô dando glória pra ele A glória é dele, né A glória é dele A honra A glória A força Pra quem? A ti Toda honra e toda glória A honra Olha quantos potes de requeijão Vazio 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 Tinha um cheio Tá aqui vazio É, né Gente É assim Precioso Eu tenho que glorificar Tem que glorificar Tem que glorificar Tem que adorar Tô pensando que é brincadeira Ele fez uma cura aqui agora Ele operou um milagre aqui agora Os meus olhos Ele operou um milagre Foi aqui agora Falou Ora, minha filha Bota a mão Determina Decreta Eis que vos dou poder Foi o que ele falou Na palavra dele Eis que eu vos dou poder Já foi? Quando foi? Você não sabe Você não sabe a força que você tem Você não sabe Jejum Oração E fé Jejum Oração E fé É a força que você tem Jejum Oração E fé Pois é Me move Jejum Oração E fé Pois é Bem assim Bem assim Bem assim Jejum Oração E fé Se eu não tivesse fé Eu não tinha orado, né? Tinha pedido outra pessoa Pra orar pra mim Chamado Chamado outra pessoa Pra orar pra mim Se eu não tivesse tido o que? Fé Sem fé É impossível agradar a Deus Né? Sem fé Meu bem Adianta Nada acontece Eu peguei Coloquei a mão Orelha Terminei Acabou Tá doendo mais nada aqui Mais nada Acabou É assim E eu fico aqui feliz Toda boba, né? Saber que ele tá presente Às vezes a gente acha Que ele tá só, né? Aí o louvor desse é Eu sei que E não estou só Porque eu sinto Ô, Mária Que nem de fanatismo Você tá lavando louça Não, gente Eu tô contando pra vocês O milagre Que aconteceu aqui agora Dos meus olhos Que a gente tava vendo muito Não é fanatismo, não Só contei pra vocês Um testemunho Testemunho Entendeu? Não vou falar mais disso não Tá bom? Não fala de que então Ah, vou falar do dia Das domésticas Das donas de casa Eu nem sabia que era hoje Aí hoje de manhã Vocês viram? Eu falo Mulherada Vou dar uma moral em vocês Vou dar uma moral pra vocês aí Vocês trabalham demais Vocês são maravilhosos Não foi? Hoje de manhã Vocês são maravilhosos O trabalho de vocês É mais do que todos Os trabalhos da terra Não foi o que eu falei? Porque a gente não tem folga Vocês não tem folga Eu tava Olha Quando eu tava lá Fiz em Facebook Eu vi uma mulher dizendo lá Que hoje era o dia Do dia Das domésticas Das donas de casa Das donas de casa Olha que legal Eu nem sabia Espírito de Deus Tá vendo? É A gente não quer que eu fale de Deus Não tem que falar Uai Eu não sabia Como é que eu parabenizei As donas de casa Sem saber São pequenas coisas Que a gente vê, né? Pequenas coisas Ai, caiu aqui o saco As pequenas coisas Que a gente vê, né? Eu não sabia Que eu gera o dia das Donas de casa Sem querer Fiz uma homenagem Dia 31 de outubro Gente Não sabia disso não Tem dia pra tudo No calendário, né? Tem coisa na vida Que a gente não consegue Entender, né? Tem coisa na vida Que a gente não consegue Entender Então quando a gente Não consegue entender A gente deixa Na mão de Deus Que é melhor Deixa na mão de Deus E descansa Gente, tem coisa na vida Que você não consegue Entender Então é melhor Falar no mal de Deus Gente, eu tô Eu tô aqui Eu não quero falar Toda hora a mesma coisa Mas eu tô Impressionada Tô sentindo nada Nos meus olhos Tava doendo muito A dor que eu tava sentindo Era muito forte Não tava conseguindo Abrir os olhos Oi, gente Que bonitinho Que bonitinho Vocês tão me vendo E tão vendo a louça Gente Não é que eu consegui E não é que eu consegui Meu povo Focar as duas coisas A pia não tá pegando Muito Mas tá, né Peraí Calma Assim, tá bom Tá bom, né Tá bom Tá ótimo Queria um ângulo, né Que pegasse meu rosto E pegasse a pia Que eu tô fazendo aqui Oi Peraí que minha irmã Tá me chamando, gente E eu volto Limpei a geladeira Rapidinho Só vai ter que limpar Tá limpinha Pode ver Não tá? Melhorou Você tinha que tirar aqui Mas só joga fora É tá Eu vou limpar Vou limpar, patroa Peraí Rapidinho Não só joga fora Sim, senhora É tá É tá Quanto tá Benção Meu irmão Gente, o que eu tava falando Essa foi profunda Você raspou Minha garganta O que eu tava falando, meu irmão Eu sim Ele veio aqui Minha irmã queria Minha irmã agora tá com essa mania De vir De noite Vim de madrugada Na minha casa Desconto Ela veio aqui de madrugada Que eu vi o vídeo Viu, né Só mania Agora Tá bem Eu fui lá na casa dela Agora pegar o dedê É assim, gente A gente Aqui, né Aqui é assim Um por todos E todos por um Eu sei Que Não estou só Ô Glória Tá bom, gente Não vou mais cantar, não Mas o que eu posso fazer Foi um milagre incrível Esse do meu olho Agora À noite Como é que eu não vou contar, gente Como é que eu não vou contar Testemunho E vale a pena Ô Glória Vale a pena Genjoar todo dia Orar todo dia Vale a pena Aí você ora Deus responde Na hora Ele não brinca, não Ele não brinca, não Ele responde É na hora Ele cura É na hora Deixa eu ver se eu lembro Mais algo De algum testemunho Aqui É que tem testemunho Que eu não posso contar Que é muito grave Muito grave Eu não posso contar Não na internet Milagre assim Milagre de ressuscitar morto Milagre de ressuscitar morto Então eu não posso nem contar Sério mesmo Coisa que eu não posso nem contar É uns cinco ou seis Muito sério Que eu não posso contar Deixa eu ver se eu lembro de outro Ah, do gatinho Eu tava com a gatinha aqui Ela vomitou Vomitou Eu tinha dois gatos, né Uma gatinha que ficava por aqui Ela não é minha não Ai Não é minha não Mas ela ficava por aqui Eu tinha ela como se fosse minha Eu não tinha o amor por ela Eu tenho o amor pelo mingau, né O mingau é meu Ela não era minha Ela vivia aqui Mas não era minha Aí ela começou a vomitar Começou a vomitar E eu fiquei desapercebida Ela ficou umas duas semanas sem comer Só vomitando A gatinha Aí começou a vomitar sangue Tadinha Aí começou a emagrecer Emagrecer E eu desapercebida Até a ficha cair Que a gente tem que resolver o negócio na oração, né Eu nem Fiquei desapercebida, né Aí Passou duas semanas A bichinha morreu Aí eu não tava nem Né Até então Tava desligada Daqui a pouco o mingau começou também O mingau começou com os mesmos sintomas Começou a vomitar Começou a vomitar Aí eu me liguei Aí eu me liguei, né Meu irmão Aí eu falei O quê? A gatinha A gatinha foi, né Porque eu não me liguei Mas esse daqui não vai não Aí eu peguei Coloquei a mão na barriga dele Fiz aquela oração Que você já conhece Aí na hora ele melhorou Parou de vomitar Melhorou Aí passou uns dois dias Ele começou de novo Começou de novo a vomitar Eu fiz outra oração Igual aquela Não desisti não Fiz outra Pronto Acabou Tá bonzinho Falei Não Esse aqui não vai levar não Esse aqui não vai não Eu já me liguei Já me liguei Que tem que orar Me liguei Tem doença, gente Que é do corpo mesmo Entendeu? Tem jeito Chegou a hora Deus quer levar Tem doença que é do corpo mesmo Mas a maioria não é Por quê? Doença vai dar onde? No pau? Não Doença dá Em seres vivos, né Seres de carne e osso Não é verdade? Agora Se não tá na hora, meu bem Então o certo Pode ser o que for Câncer Tuberculose Doença infurável O certo é orar Ui Ui Peraí que o negócio tá caindo aqui, gente Aqui Olha Olha Tô ligado Olhando pra vocês Não tô vendo O que eu tô fazendo aqui Então o certo é orar Sempre Primeiro, né Agora Se Deus levar Se Deus não quiser curar Ele continua sendo Deus Ele é que sabe, né A gente tem que fazer a nossa parte Isso mesmo Caiminha A gente tem que fazer a nossa parte Parte do cristão é orar Orar Poxa, a fiscal veio aqui Olhou a geladeira Falou que tá boa Mas a parte de cima tem que limpar Mole, gente Patroa O laque ainda tá sujo ainda Tem que limpar Limpar Oxi Como não Peru que sim Peru que não Então o primeiro é oração Ora Vou levar no médico Não vai Ah, não vai tomar remédio Não vai no médico Tem que ir Fez a oração? Fez Não adiantou? Vai pro médico Vai no médico Deus usa até os médicos Sabia? Deus usa até os médicos Pra curar A medicina É uma benção É um dom de Deus Às vezes não vai ser curado Na oração Mas vai ser curado No tratamento Deus permite E se ele quiser Que a pessoa vá pro hospital Pra pregar o evangelho lá Tem isso tudo Entendeu? Deus permite que a pessoa vá pro hospital Pra pregar o evangelho lá Uma vez eu fui parar no hospital Bom, chegou lá a menina Eu tava lá ajudando todo mundo Isso foi muitos anos atrás Eu tinha 20 anos, né? Aí eu fui parar no hospital Fiquei internada, né? Por causa de um tombo que eu recebi E tombo, cair, me machuquei Aí fui parar no hospital Aí Eu tava lá boazinha Fiquei boa rápido Aí fiquei ajudando as pessoas Que não podiam andar Não podia andar Não podia Pois é A gente não vai fazer visita no hospital, né? Aí Acontece essas coisas Pra gente poder parar lá Pra poder fazer a obra de Deus Oxi É Aí às vezes a pessoa não entende Nossa, por que foi parar no hospital? Com pneumonia Com covid Com, sei lá Uma gripe Aí o que você fez lá no hospital? Ajudou alguém a levantar da armaca Ajudou alguém a levantar da cama Orou por alguém É Foi assim que aconteceu comigo Ajudei muita gente lá Muita gente Eu tenho o coração muito mole Eu sou perfeita não Ai você é boazinha Bom meu pai que tá no céu Sou boa não Fica pensando que eu sou boazinha Não que eu não sou não Tá muito enganado Desenganado Eu não sou boazinha É bom É o meu Deus É meu pai que tá no céu Nunca me viu nervosa Nem queira ver É que eu me domino Eu me controlo Me controlo pra caramba E muito E muito Me controlo Eu me controlo muito Bom meu pai que tá no céu Só ele é santo Só ele é perfeito Só ele Aqui não tem mulher de Deus não Aqui tem um ser humano Falho e pecador Falho e pecador Dependente da misericórdia de Deus A ele a honra A glória e a adoração É só dele Sou falha, pecadora Ah porque você ora E Deus responde na hora Não sei Pode ser dom, né Acho que é dom Dom Eu acho Mas não é sempre não Não é sempre Tem coisas na minha vida Que eu ainda não adquiri Ou adquiri Mas né Não vigiei, né Vai saber Pode já ter adquirido No meu passado Né Mas por falta de vigilância Né Cheio Vai saber Ó lá vem a louceira Gente Hoje foi diferente Consegui botar o tablet Tinha um jeito Que pegou a louça E pegou meu ojo Né Vou tomar um banho Quando acabar aqui Tirei essa roupa Tomar um banhozinho Fresquinho Lavar minha cabeça Lavar meu cabelo Confirmação Ai Deus é tão bom Eu tô aqui Eu tô aqui de boca aberta Gente Mais um testemunho Dos olhos Mais um Aí eu tava falando O mingau Ficou bom Nunca mais Ficou vomitando Nunca mais Passou mal Isso já tem tempo também Foi uns dois meses atrás Não levou meu gatinho Esse não Me liguei né Me liguei rapidinho Fiz aqui a oração Ele ficou bom Graças a Deus Minha mãe também Um dia desse Ela tava com umas dores Na perna Aí eu fiz uma oração Diz ela que a dor Passou na hora Diz ela né E eu acredito Porque eu tenho Tanto Tanto testemunho Tenho tanto testemunho né Então eu acredito Que ela falou a verdade Ela falou E não é que a dor Passou Falei passou Ela passou Falei graças a Deus Glória a Deus né E assim nós vai né gente Vamos aí A gente vai Contando as bênçãos Conta a bênção Mas mal Conta a bênção A gente vai contando Os milagres Que Jesus faz Ele faz É que o gatinho Não sabe falar né Então eu tenho Que contar por ele Essa pessoa também Não quis que contar Essa pessoa Torei E a dor no estômago Dela passou Minha mãe também Vai vir na internet Contar Não vai né Só que a gente Tem que falar Sou eu mesmo Tem que falar Sou eu Gente Meu Deus Essa panela aqui Vai ter que ficar de molho Eu vou jogar Essa panela fora Ah já tá perto De eu comprar panela Tá perto já Tá perto Não sei quando né Mas Deus proverá Deus proverá As panelas Que eu preciso Eu falo que ele é Meu tudo Ele é meu patrão Ele é meu pai Ele é meu marido Ele é meu amigo Às vezes eu fico aqui Declarando meu amor Pra ele Eu fico olhando pro céu Eu fico olhando pro céu Falar Ai Jesus Como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu fico Eu fico fazendo declaração de amor Pra ele Às vezes eu tô sentada aqui Sério mesmo Tive que fazer uma declaração de amor Pra Jesus Só ele pra mim amar Sendo tão pecadora Tão pecadora gente Só Jesus Ai a gente não vai fazer declaração pra ele Tem que fazer Pra amar um pecador Pobre Pobre Miserável Pobre 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 de marré Marré Desci Pobre Sem dinheiro Pobre Miserável Pecador E ele amar Né Então como não Como não adorar esse Deus Como não render glória a ele Como não Declarar amor pra ele Deus que ama um pobre Miserável ou pecador Afirmação Tá aqui no chão Como não Como agradecer Aí as vezes eu fico ali na cadeira Eu falei que eu ia falar Mas nada de evangelho Não tem jeito não É a última coisa que eu vou falar rapidinho de evangelho Aí eu sento ali na cadeira Aí eu fico Fico me rasgando pra ele Fico assim pra ele Eu te amo Eu te amo Tô falando de Jesus, tá, gente? Jesus, pelo lado do céu Fico, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu fico me declarando pra ele Acho que é por isso que ele tem tanta misericórdia de mim Porque eu fico Fazendo declaração de amor pra Jesus Fico fazendo declaração de amor Se rica Ô, mas é bom demais, né? Sentir ele Pra gente ver o manifestar dele na nova vida da gente Sem a gente merecer Né? Aí tem que fazer declaração de amor Gente Estão olhando Que não é pra vocês olharem, né? Deixa eu botar um negócio aqui pra interromper Pera aí Sou boba, né? Meus decotes Pode não Eu não viro nada, tá? Esqueci esse detalhe Os decotes Decotes Tem bom brilho aqui, não é? Ó, amor Aí eu fico fazendo declaração de amor pra Jesus Sério Sério Não tem ninguém pra gente fazer declaração de amor? É, a gente vai pra Jesus, né? Tem coisa melhor que isso? Que é coisa melhor do que isso Gente, esse fogão aqui Eu vou jogar de fora Assim que eu puder, né? Assim que o meu tempo der Eu vou jogar esse fogão aqui Na lixo Na lixão Na lixão Tô demorando pra aparecer aí, né, gente? É que eu tô ocupada aqui Como? Isso aqui não adiantou nada Cobriu nada, né? Botei o negócio pra cobrir o decote Não adiantou nada Tem que ser um vestido Pra fazer vídeo assim Que vem até aqui em cima Oi Gostando disso não Vou botar um negócio aqui pra tapar Vamos agradecer Tudo que tens feito a mim Mesmo sem merecer As vozes Tô agradecendo pela cura da minha vista Ele é maravilhoso, né? Ele é incrível, gente Ele é incrível Ele é incrível Incrível Amanhã eu vou voltar Eu vou voltar da minha dieta Antes eu saí da dieta Hoje também Amanhã eu vou voltar Não vou comer nada de manhã Entregar um genjum Sem ovo Sabia que quando a pessoa tá genjuando Ela não pode falar que tá genjuando? Pode não Nem dízimo, nem genjum Tem que ser em secreto Sério mesmo Dízimo e genjum Não pode falar Então amanhã Eu não vou comer nada Não, fogão Não tá junto não, sabe? Mas deu uma melhorada Eu vou jogar aqui um Jogar gasolina e tacar fogo Mentira, gente Tô brincando Vou jogar um Esse sal Tira só a sujeira, né? Sal Bicarbonato de sódio Aqui eu vou tacar um salzinho aqui Pra ver se é verdade Deixar de molho de hoje pra amanhã Pra ver se é verdade Só de brincadeira Bicarbonato de sódio Cadê? Cadê? Aqui Bicarbonato de sódio Vou falar mais de evangelho não, tá? Parei É porque Deus fez esse milagre agora Falei que não ia falar Eu comecei a falar de novo Esse milagre da minha vista Agora à noite Eu tinha que contar, né, gente? Tinha que contar o testemunho Contra a beça, meu irmão Bom, vou deixar o Fogão de molho Deixar o fogão de molho Deixar o fogão de molho Que tapa aqui Não adianta, não tapa não Deixar o fogão de molho Amanhã eu Ele tá cheio de sal Tá aqui sal nele Amanhã eu dou mariado nele Hoje eu ia fazer um vídeo maior de manhã Mas o tablet descarregou Apagou Ele tava descarregado Eu esqueci de descarregar Vou deixar esse aqui de molho Esse aqui tá muito agarrado A firmação Caindo tudo aqui Vou acabar de limpar a geladeira Que a patroa reclamou Que isso não tá bom Vou coisar esse vídeo Vou coisar esse vídeo agora Tomar um banho Pra esse vestido Pois é Deus fez outro milagre Agora à noite Como eu já falei dez vezes Eu tenho mania de repetir as coisas Ai, eu tô muito feliz, sabe? As vozes Vou descer na geladeira Pra não estragar Já tô enchendo a geladeira de novo Gente Poxa gente Poxa gente A gente toda pra tomar um banho Eu tô aqui Vou lavar minha cabeça Lavar meu cabelo Ui A patroa reclamou Disse que isso aqui tá sujo Não fez direito Certo, né? Errado não A patroa veio aqui Olhou Falou isso aqui, ó Tem que limpar Só falta isso aqui Sim, senhora Sim, senhora A gente tá aqui, né? Pra obedecer Agora o congelador Eu vou deixar pra amanhã Ah, gente Esse vídeo vai ficar muito grande, ó Já tem quase uma hora de vídeo Quase uma hora de vídeo, ó Disse uma vez Duas ao três E se não atender Ah, já não consigo não Eu não consigo parar de Não consigo falar aí outra coisa, não Quando eu não tô Gravando Eu fico assistindo vídeo no YouTube Assistindo algumas coisas, né? Aí eu não tô assistindo vídeo Tô cantando Contando testemunho Não tem jeito, não Não tem jeito Acabar aqui E encerrar o vídeo E vou desligar a geladeira Pra me limpar o freezer Só que vocês não vão ver Senão o serviço vai ficar muito grande Depois eu vou tomar um pouquinho Deitar lá pra dar uma relaxada Agora meus olhos estão bons Graças a Deus Pô, Jesus Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Porque a gente não merece Merece nada desse Deus Não merece nada Pecador Pecador Merece nada Nada Pecador É o que eu sou É o que eu sou É por isso que eu choro E é por isso Meu Jesus Que eu canto e choro Por isso que eu canto e choro Não posso nem cantar Pronto Pronto patroa Agora tá limpinho Não falta mais nada Só falta o freezer Limpei aqui em cima Então meu povo Eu vou encerrar o vídeo Porque se eu for limpar o freezer Esse vídeo vai ficar muito grande Vocês não vão querer nem assistir Vai ficar enfadativo Existe isso? Enfadativo? Existe essa palavra? Enfadativo? Se não existe Eu acabei de inventar Eu acabei de inventar O freezer já Porque o freezer tá Meu Deus Parece até uma guerra Do Vietnã Porque eu nem que vocês vejam Porque parece a guerra Do Vietnã De madrugada Eu vou vir aqui Vou desligar a geladeira Aí de manhã Eu limpo esse freezer De repente eu vou ligar Pra vocês verem Vê se eu tiver com Né? Esse vídeo vai ficar muito grande Eu vou desligar esse vídeo aqui Dependendo Eu faço outro vídeo Pro freezer Ó o mistério Dependendo Eu faço outro vídeo Pro freezer Tá bom, gente? Já tá muito grande Já tá quase Uma hora de vídeo Ó Mas já passou De uma hora já Na verdade Ih, já passou De uma hora de vídeo Beijo Até mais tarde Eu acho que vou fazer Outro vídeo Limpando o freezer Vamos ver Vamos ver Até mais tarde Tchau Tchau Tchau